Alô galerinha, hashtag Cozinha de Solteiros, estamos de volta Desculpa, tem algum tempo que eu não posto nenhum vídeo Eu estava mais me dedicando a música Mas vou lançar agora um vídeozinho, uma música inédita Eu fiz ela para tocar no Novela Pantanal Infelizmente não deu certo, mas a música com certeza vai ser sucesso absoluto É só cair na mão das pessoas certas que a música é top, uma música bonita Uma música que ia ser o tema dos atores principais, da personagem principal Da novela, mas não deu certo, bola para frente E vamos que vamos E curta bastante, dá bastante like, compartilha que essa música vai ser sucesso E vocês vão fazer parte disso, porque vocês estão ajudando a compartilhar Beleza? Vamos lá, curte bastante a música aí Olha que música top, música linda Alô, minha vaqueira bonita Mais uma composição do Smith Compositor, da minha autoria O nome da música é Vaqueira Apaixonado Curta aí, viu? Vaqueira apaixonado Pela rádio da multidão Montado no seu cavalo Mantendo a tradição Ele não tem vaidade Ele mostra o seu valor Nas festas da cidade e também no interior O chapéu, batista e vela Ele traz no coração Conquistar o grande amor De conquistar o grande amor Jogar o moinho no chão E o vaqueira apaixonado Ele logo se ligou Na última vaquejada Encontrou o seu amor E a galega da cidade 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 Contada em seu alazão Ganhou o primeiro lugar Para laçar seu coração E o vaqueira apaixonado E o vaqueira apaixonado Ele logo se ligou Na última vaquejada Encontrou o seu amor E a galega da cidade Contada em seu alazão Ganhou o primeiro lugar Para laçar seu coração Ele não tem vaidade Ele mostra o seu valor Nas festas da cidade E também no interior O chapéu, batista e vela Ele traz no coração Onde está o grande amor E o vaqueira apaixonado E o vaqueira apaixonado Ele logo se ligou Na última vaquejada Encontrou o seu amor E a galega da cidade Contada em seu alazão Ganhou o primeiro lugar Para laçar seu coração Ganhou o primeiro lugar Para laçar seu coração Tchau